tremei bem vou fechar meu cabelo tranquilo opa começando aqui tudo bem boa noite opa já tá o antônio jorge luiz ao vivo agora de verdade o fernando ferreira e o antônio jorge luz né que eu sempre confundo luz pelo luiz mas aqui estamos para mais uma aula aqui de fotografia e hoje a gente vai saber se a gente faz arte ou se a gente faz só fotografia no comentário qualquer coisa assim né tudo bem com vocês aí que deixa eu tomar um óleo d'água aqui que essa aula foi na correria aqui eu vi a mariana nobre também entrou agora aí tudo bem vamos ver se entra mais alguém aqui hoje é domingão à noite né domingão é um dia que tá todo mundo aqui hoje teve jogo ainda de futebol e final de campeonato se eu não me engano porque tava mó gritaria mó bomba aqui tudo bem carlos e o edson também que entraram agora aí e como eu tava falando soltaram muita bomba hoje alguém foi campeão ou sei lá e aí meu filho tá falando que foi o corinthians aqui em são paulo e aí nos outros estados aí também teve final de campeonato provavelmente né e aí vamos que vamos né não foi só bagunça e vamos lá com a nossa fotografia aqui nós que somos torcedores da fotografia né e eu não tenho nada contra o futebol também né então eu vou começar aqui boa noite aqui também o laércio que entrou agora ricardo o reinaldo e chegou tá entrando mais gente aqui já estamos chegando mais ainda na sala de aula e boa noite leandro france né e eu vou colocar essa aqui só que uma é aqui no jornal de guardian né só que é uma 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 reportagem é uma matéria de 2012 de outubro 2012 né falando sobre fotografia é arte ou não né então a gente já sabe né assim que fotografia é realmente considerado arte né porque ela é uma linguagem e é como a gente trabalha com elementos de composição então ele é uma arte né porque ele serve para se transmitir mensagem para se registrar no tempo qualquer coisa né assim tem vários motivos para ser considerado como arte né o como é o nome dele lá o man ray né isso em 1950 60 né ele já disse que se a fotografia é arte ou não pouco importa né porque a arte já estava fora de moda né a gente precisa de uma outra coisa a mais então já começa assim também né isso em 1950 60 né ele já falou isso porque desde que foi inventada a fotografia né vem essa pergunta é arte ou não né e realmente é arte porque trabalhamos com composição e elementos da composição mesmo que você faça foto de documentário na rua né paisagens qualquer coisa coisa né como essa paisagem é a famosa que custou caro essa foto aqui é uma foto manipulado né ela foi passada pelo photoshop e aí foi retirado algumas fábricas que tinha aqui no fundo e foi feito várias coisas né então essa fotografia aqui ela é considerada como arte né mas ela não é considerada uma fotografia original né porque ela já foi manipulada mas é considerada uma arte né porque ela foi vendida em galeria e foi vendida por 2,7 milhões de libras né exterlinas e aqui tem nessa matéria inteira aqui que essa matéria tá aí tá aí na descrição desse vídeo né ele tem o como é o nome dele lá tem toda essa matéria escrita aí né você pode baixar ela ou abrir a página lá pra você ler essa matéria toda né eu não vou ler isso tudo aqui porque é muito longo pra gente ficar lendo aqui deixa eu só dar uma acertada aqui nesse chroma aqui que ele é meio esquisito às vezes né e aqui opa eu apertei no botão errado aqui bom mesmo assim ela é considerada então nesse nessa matéria que diz aqui né que por 180 anos né isso em 2012 né já existe essa pergunta se é arte ou não né deixa eu só arrumar o chroma aqui que esse negócio é bem terrível mesmo esse meu aqui né porque o meu é um espaço muito pequeno ele faz muita sombra e acaba que atrapalha um pouco né vamos ver como é que eu fico agora daqui a pouco já dá uma melhorada lá já dá uma mudada mas se não mudar fica assim mesmo né deixa desse jeito mesmo que a gente vai vendo se eu acho que eu achei de mancha lá nos fundos no fundo opa agora eu piorei voltei né e agora estamos indo aqui aguenta um pouquinho aqui que a gente já já acho um meio termo aqui né peraí só mais um pouquinho aqui que eu vou só dar uma ajustadinha aqui né pra ver se tá tudo certo peraí agora sim eu acho que agora tá bom agora acho que melhor um pouco mais bom vamos lá né então por 180 anos né a desde que lançaram a fotografia junto com esse estilo de pintura chamado impressionismo né que se questiona se a fotografia é arte ou não né e desde esse tempo nesse que essa fotografia que sou site of london que acho que provavelmente foi uma das primeiras a existir né essas sociedades de fotografia né e elas que direcionam todo esse esse mercado tudo né assim que vai vender o que não vai vender né boa noite a todo mundo que entrou agora aí e que mais aqui olha aqui essa matéria longa dela vai contando vai falar dessa foto e do andré agus que custou 2,7 né mas tem que lembrar bem né que eles chamam de fotografia mas ela já é uma foto manipulada porque foi apagada as coisas aqui no fundo e foi tratado então ela é vendida como obra de arte né e como obra de arte feita por um artista plástico né assim porque mesmo o andré agus que aqui no site dele ele explica que essa foto foi manipulada aquele apagou coisas e tudo mais né ele não esconde isso porque quando você vende alguma coisa como fotografia original né aí se descobre que você apagou alguma coisa lá aí queima se esse produto aqui né então esse produto aqui que custava vamos supor 2,7 milhões de dólares o cara vendeu e aí ele vende como fotografia descobre-se que ele apagou as coisas aqui aí esse esse objeto e essa obra acaba perdendo um valor né porque ela não é esse tipo de fotografia do original então ele para não acontecer isso ele já colocou né que isso é manipulação né que foi feito no photoshop ali esse esse apagar as coisas ou não no meu caso para mim né e acho que não é nem só para mim fotografia é arte por causa disso é porque nós trabalhamos com composição é com elementos da composição e juntando esses elementos dentro de uma cena nem a gente tenta criar uma uma história ou uma mensagem ou em alguns casos assim cara um estilo de vida dessa época né que é tipo essa foto aqui desse tal do martin park né e aqui é um algo sai no time isso aqui deve ser não sei se é capa de discos não acho que nem é mas é essa coisa aqui nessa história que ele conta aqui ó nessa matéria aqui também tem umas fotografias né de um de alguém de quem é esse cara ori gerst né blow up né isso é de 2007 ele disse que pegava esse nitrogênio que congelava esses negócios e colocava uma bombinha ali assim para explodir tudo né como tava tudo congelado com nitrogênio tudo se explodia e ele fotografava num instante exato ali com flecha ali para paralisar tudo e aí formavam essas cenas aí né e é de cada um né de como se faz ou como não se faz é difícil de dizer qual é a o que vende o que não vende né então depende do público aqui né no final dessa matéria coloca-se aqui assim e porque é a arte né aí ele escreve assim que essa exposição né é abre o caminho né para que mostra né o que os fundadores né os pais fundadores da fotografia poderiam nunca saber né tudo never no mas eu acho que já sabiam lá né e é isso aqui ó how the camera has also always been the pencil of art né que é uma coisa que eu sempre falei falei na última aula também né que é como a câmera sempre foi essa a caneta da arte fotográfica né então a câmera fotográfica é simplesmente a caneta o pincel né e o que a gente vai colocar ali que é o que vai se transformar em arte ou não né ou vai virar simplesmente uma fotografia comum né e aqui né tem nesse site aqui que tem ela eles falam sobre arte fotográfica né e aparece várias fotografias de vários tempos né que mostram sim algumas coisas que foram vendidas como arte essa por exemplo aqui é photoshop total né e ela não pode nem ser considerada a arte fotográfica né ela deve ser considerada a arte mas de uma outra forma né ou essas da água aqui ó essas da água são bem bonitas também aqui ó que são é que essa série aqui ó né da fotografia de cima né de uma piscina né e a os modelos ali nadando né dentro dessa piscina aqui né e aqui deixa eu ver como é que troca aqui aqui ó né entra aqui nesse nessa página aqui ó e aí dá pra ver aqui a essas fotografias né que são bem bonitas é uma ideia bem legal né e assim essas luzes né tipo a luz batendo aqui essas bolhas e essa ondulação da água tudo isso cria um efeito bem bonito né e além dessas sombras aqui acaba criando um efeito bonito em cima da pessoa ali né e aí ela fez várias dessas fotos né que é dessa diana tempo tão aqui o nome dela né e tem várias fotografias de uma série assim né desse tipo de foto que ela fez e essas fotos aqui provavelmente estão em a venda nem algum lugar e aí o quanto é famosa essa diana tempo diana tempo tão aí eu não sei né mas as fotos ficaram bem bonitas e a ideia a ideia é bem legal né e cria um formato assim diferente do que é o a foto de modelo por exemplo né assim então ela foge bastante do que é esse esse mundo fecham essas coisas assim né e aí mostra um outro mundo debaixo d'água com esse o movimento da água em cima das pessoas né e o fundo também e são várias fotografias aqui né e tem vários tipos e tem vários fotógrafos não ver que esse tal do Ian Preston aqui ó isso aqui também né ele tá another mag art photography e as galerias né e aqui também né são fotografias que a gente vê e faz também né exatamente igual isso né e aí é considerado arte também é vendido em galerias né então hoje em dia né fora fora do brasil né aqui no brasil existem muito poucas né mas fora do brasil existem muitas galerias que negociam fotografias né e tem vários tipos de várias né vários temas e tudo mais né deixa eu ver o que mais aqui o manuel franquelo onde quem é o manuel franquelo aqui manuel franquelo né e aí ele simplesmente fotografou né as prateleiras com as coisas dentro da casa né então também é considerado arte tá a venda em galerias né mesmo que você não considere isso arte né então também é né é uma opinião sua né mas para o fotógrafo e para esse galerista né isso é arte né e aí ele transmite uma uma mensagem ali né do que é esse lugar né então tipo numa foto dessa aqui a gente vê uma caixa de remédios a gente vê uma nota de 20 libras né a gente vê que tá cassete a gente vê um monte de coisa né e aí se isso for uma coisa real mesmo a gente vê quem é que é o dono disso né então por isso é considerado arte também né porque a gente consegue fazer uma leitura né do dono do lugar ou do fotógrafo e coisas assim e aqui a carmine calitio aqui tá perguntando assim quem define se é ou não arte né então não tem uma pessoa que defina isso né é os galeristas que eles vão olhar e eles vão ver se isso é atrativo ao público ou não né então eu que o que é arte em primeiro lugar né eu falar simplesmente né o que a arte é uma coisa assim difícil de se descrever né arte é tudo né tudo 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 é arte mas é principalmente coisas coisas bem feitas né coisas bem pensadas e que transmitam algum tipo de mensagem no final né então o que é considerado arte é isso né simplesmente fazer fotografias assim deixa eu ver aqui sendo o que assim é difícil de dizer o que não é arte né acho que é mais fácil né englobar a arte né como tudo né tudo que é tudo que é belo tudo que não é belo do que dizer o que não seria arte né então o que a arte é essa essa transmissão de mensagens principalmente para mim né no caso do livro a história da arte né que eu acho que você deveria ler aí caminho né então não existe uma pessoa que define quem é a arte principalmente principalmente esses é os críticos são os menos capazes de definir o que é arte e o que não é né porque os críticos já erraram muito durante a história toda né isso tá nesse livro do a história da arte de gombrecht né então e o que não é arte em primeiro lugar nossa a gente já viu né ladrão de banco dizer que o trabalho dele é o trabalho dele é arte né a gente já viu o ladrão de bicicleta dizer que o trabalho dele é arte a gente já viu arquiteto falando que o trabalho dele é arte né a gente já viu engenheiros né fazendo o trabalho dele e achando né que aquilo é arte que mais a gente já viu a arte de ganhar dinheiro né a gente já viu a arte de em tudo na verdade então tudo que as pessoas acham que elas fazem bem feito né elas consideram arte né então é bem difícil dizer o que é arte mas quem define o que é ou não arte não tem uma pessoa e sim um público né é esse público que vai comprar né a sua arte né então o que você faz é arte ou não é arte então fica difícil de dizer né nesses casos aqui né ele é considerado arte porque aqui ele mostra um espaço né um espaço onde pessoas vivem e o que elas pensam né dentro desse caso aqui vou ver outra aqui nessa aqui de uma mulher aqui né então isso aqui é o que é arte também nessa também é ó também é a potesia da case more kirkby gallery em são francisco fotografia de jocói então aqui vocês veem uma foto né feita com uma não sei nem se foi um flash mas pode ter sido um flash com alguma interferência na frente porque a luz também manchada aqui e a gente vê que o foco aqui não tem o foco tá aqui na no baú aqui atrás né é uma foto fora de foco né de dois joelhos assim com umas machucado aqui no joelho né e aí mesmo fora de foco ela é considerada a arte né então olhando para isso que vocês considerariam essa foto como arte ou não né então nessa foto aqui né ela transmite várias ideias né uma delas é sexual até né e aí se vocês conseguirem entender né se não ver porque ele pode ser que ele venda nenhum ser esse cara deve vender né porque tá em galeria é porque vendem e aqui também é a mesma coisa nem um grupo de jovens aqui umas cara meio maluca que assim saindo para noite né e também é considerada arte foto com flash né e ele provavelmente faça várias com flash outras aqui com flash né e ele parece que usa uma interferência na frente do flash né mas são fotos de pessoas né que saem fora desse nossa realidade né é diferente do que a gente acha que o mundo deve ser né então é considerado arte também porque ele mostra esse mundo que você talvez até nem goste né mas existe né tá junto com a gente e coloca assim sei lá né não a venda aqui também né uma foto com flash mas o flash está apontado de baixo para cima aqui ó que dá pra ver a sombra aqui a câmera tá de cima para baixo então já teve uma né o cara já mexeu no flash pelo menos ali né e essa estátua manchada aqui assim com as tintas em cima dos pontos os púdicos né e aí também é considerado arte né mesmo que você não considere né eles estão em galeria a venda nem muitas dessas fotos vende nem pior de tudo é que vendem bem às vezes né e isso é considerado também né simplesmente um o que assim uma noitada no bar né aqui nessa noitada do bar é que assim a gente vê que o cinzeiro ainda tá tá sujo mas tá vazio né e tá ali dentro do mundo um contexto de festa coisa jogada para lá e pra cá né então o cinzeiro já foi limpo já estão sujando de mão tem um número aqui que eu não sei da onde veio né e aí fica uma foto com esses elementos da composição dentro de um espaço né que mostram uma uma vivência ali né e aqui da mesma forma né essa aqui é mais fácil de entender ainda do que as outras que ele fez né e dá pra ver claramente assim né uma coincidência talvez até né e aqui também ó ele aqui tá fora de foco ela tá em foco né e tem um flash piscando aqui mas esse flash tem algum tipo de interferência em cima né e aqui mostra essa né a busca e a procura né e aí a busca e o né sei lá né mas mostra claramente não precisa nem falar nada né e aí também né umas fotos bem comuns mas mostrando um monte de mala de todos os anos nem tipos em que também mostra a história daí eu particularmente não gosto muito desse tipo de fotos aqui do jim jokoi aqui mas são fotos né e são fotos às vezes simples mas de coisas que você não vê muito na rua que você não né não se preocupa muito nem que essas coisas existem né vamos ver aqui mais que simplesmente um carro capotado né e são essas coisas e aqui já é outra coisa que já é pintura que já é que tem umas montagens né vamos ver se tem algum outro tipo aqui para trás vamos ver como é que tem aqui deixa eu ver bom aqui tá só o do manuel franquelo já e aqui voltou não pera um pouquinho vamos voltar mais aqui para ver o que tem ah não pera um pouquinho tem que fechar aqui né e aqui as fotos dele né deixa eu ver o que mais que tem que tem aqui ó aqui são essas do cara mesmo vamos ver aqui aqui já acho que outras coisas já é de propaganda arte fotógrafo vamos ver o que que tem aqui de diferente aqui ó um artista usando instagram para interrogar a masculinidade vamos ver isso aqui ó né então aqui da mesma forma são umas fotografias assim que eu não sei né assim ó ele disse que é para né interrogar a masculinidade e aí mostram as pessoas umas casona gigante né uma arrumando a barra da calça outra simplesmente caminhando né e aqui o cara já sem roupa aqui na neve o que mais e mostra ele mesmo assim tem uma pessoa mostrando esse é uma pessoa que gosta de flor também né e que gostar de flor né parece que já atinge a masculinidade né e na verdade não tem nada a ver com isso né deixa eu ver o que mais tem aqui vamos ver outras fotos aqui que tem aqui em cima ele vamos ver uma que tem umas fotos mais aqui vamos ver isso aqui que é o que a gente faz mais hoje em dia né aqui são fotos no as poses assim bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver nessas fotos são de Josh Olins né cortesia do artista mesmo né então as fotos dele não estão na galerias por enquanto né e são fotos comuns né são fotos de cenas assim do céu nuvens né que fazem as manchas né e às vezes essas fotos assim que mostram os detalhes né e esse tipo de foto aqui desse esse cara aqui né André que até já fez né os caras lá para trás já fizeram esse tipo de fotografia mesmo né então isso é uma releitura daquelas fotos que eles já fizeram né esse tipo de foto aqui também é um tipo de releitura do que é anseladas né que é mostrar essas formas dentro da de terra pedra e coisas assim né aqui é simplesmente uma paisagem né de uma coisa diferente deixa eu ver aqui mais aqui uma foto tremida aqui de uma o que era deitado essa foto né que provavelmente a lu deu uma tremida e ele deixou de pé a foto aqui para fazer esse contorno aqui né que acaba virando arte né e é como eu falei antes né super difícil de dizer o que não é arte nem principalmente na nossa vida atual né então tudo hoje na nossa vida é arte e até a arte da culinária a arte de ganhar dinheiro a arte de ser ladrão a arte de bebê até né tem até bebê tomar um alcão lá tem até a arte de se beber né como se fosse um artista daí aqui né que é complicado dizer o que era aqui são montagens né dá pra ver que isso aqui é uma montagem clara e assim sem muito que esconder né e aqui algumas coisas assim que eu não sei como que é né deixa eu ver aqui aqui é nadine e geovere cortesia natal e as fotos dela aqui tá tão na em galeria né na míbia e são fotos normais né que a gente sei lá eu acho que vocês acho que né todo mundo faria essas fotos aqui né mas às vezes é complicado mesmo né porque o como é tudo engloba a arte né a essa palavra arte engloba tudo na nossa vida então a a o que a gente deve se preocupar né não é simplesmente a arte né não é simplesmente falar se não eu sou artista né porque eu faço foto não é isso né e então mas se você for ver o seu vizinho é artista porque ele não supor aquele tipo esses que amassam carro aí né o artista dos amassos lá não sei o que até ele também é artista né então o considerar artista todo mundo se considera artista né mas realmente ser um artista é uma coisa diferente daí né porque envolve para um artista né envolve essa percepção do público né e ao público que vai te dar esse retorno do artista ou não né e aqui dá para entender claramente nessa essa pomba né assim e tem várias fotos da pomba nem vários lugares nem dá para ver claramente o que é isso né assim ele explica exatamente nessa imagem e ele me comunica o que é o que a idéia que o cara quis colocar aqui né e é fácil de entender né eu acho que todos vocês aí consegue entender facilmente essa fotografia né então para ser considerada arte na fotografia né em primeiro lugar você tem que ter essa mensagem dentro da foto né o que essa imagem que eu criei quer transmitir para você né que não me conhece é que as pessoas que verem assim essa fotografia não pode ser seus parentes nem sua namorada ou namorado nem marido nem filhos nem esposa nem filho nem nada porque a opinião né dos nossos parentes dos nossos amigos já vem com uma carga assim de simpatia por nós né e essa carga de simpatia por nós né pela empatia da nossa vida não deve ser considerado como uma parte da arte né a não ser que eles sejam neutros e frios na análise mas para se poder fazer uma análise de uma obra de arte é extremamente essencial na verdade você conhecer a arte né porque a gente já viu aí né que existem várias pessoas que não gostam da arte disso não gosto da arte daquilo mas se você perguntar por que elas não gostam dessa arte elas não conseguem explicar elas simplesmente não gostam porque aquilo não não agradou ao gosto dele né mas esse não agradar ao gosto dele às vezes é isso que faz da arte uma coisa né importante para nossa vida porque ela manda uma mensagem né e se não te agrada ela também está fazendo uma parte correta só dela da arte porque ela arte não é feita para simplesmente para agradar né a arte é uma coisa feita pela beleza né dentro dessa nossa beleza mas ela não simplesmente quer dizer isso né assim a essa arte que a gente usa em casa né dificilmente a gente colocaria uma uma sei lá uma foto de uma pomba com uma a um monte de dinamite atrás ali né teria a gente colocaria numa boa mas a grande maioria da nossa sociedade não colocaria porque a mensagem dela aqui é uma mensagem dura né é uma mensagem onde existe a hipocrisia né onde existe uma mentira né e essa é a mensagem que se manda aí dentro dessa fotografia né então quando você não gosta de alguma coisa é um sinal que esse isso que você viu né te atingiu de alguma forma né e às vezes é uma coisa feia mesmo né e aí essa coisa feia ela foi feito feia para transmitir uma ideia né uma mensagem como aquela guernica do picasso ali né essa guernica também né ela é uma uma obra assim hoje em dia caríssima né assim mas ela foi feita para demonstrar uma uma ideia ela foi e como é o nome disso ela foi encomendada né assim por pelo acho que pelo governo da espanha para ele visitar a espanha ali no pós-guerra civil lá e mostrar esse bom não sei nem se foi guerra civil ali mas para mostrar esse bombardeio que teve em guernica né e esse quadro ele não tem cenas bonitas ali né mas ele transmite toda essa esse o medo né o sofrimento do povo né esse o esmagamento ali do povo todo né então arte não é né assim não é basicamente para a gente ser feliz ou não né para ficar com as coisas simplesmente bonitinha né como algumas pessoas acham aí né que é só coisa bonita que é considerada arte e as outras coisas feias não são consideradas artes né então é importante né para você poder dar sua opinião em alguma coisa principalmente na arte é importante você ter conhecimento em arte né não simplesmente essa sua suposição nem a sua análise pessoal assim sem base nenhuma né que vai poder explicar qualquer coisa porque não pode né principalmente quando você não conhece a história do que estava montado ali né e essa história que deve ser contada dentro de um quadro de alguma coisa né ela não pode ter texto né porque senão já não é arte né a única forma que eu considero que não é uma arte é quando alguma imagem precisa ter muito texto ali ou alguém do lado explicando o que aquilo significa quando acontece isso já tá descartado assim a arte dentro daquela obra né porque a arte fala por si só né ela não ela não pode ser explicada de forma alguma como anselada nos falou né e ela também não pode ser calada né você pode até pegar e rasgar o negócio mas aquilo vai ficar na memória né e aqui no de repente alguém acha os pedaços gruda de novo nem aquilo então se esconde mas aquilo acaba continuando e toda vez que aquilo aparece de novo atrai um monte de gente para se ver aquilo né então e assim sem ter texto algum né simplesmente pela imagem como nós trabalhamos com a fotografia e a gente deve seguir essa linha aqui né onde é que estava aqui o pão é que foi aquele da coisa aqui que eu acho aqui ó né esse aqui ó né que é o que está escrito aqui no final dessa matéria que são lugar de em 2012 né e a câmara sempre foi né o pincel da arte da nossa arte fotográfica então a câmara fotográfica é uma caneta um pincel né a nossa cabeça é a a a matéria-prima onde a gente vai ver a nossa realidade e aí dentro da nossa cabeça dentro dessa nossa desse nosso domínio do nosso talento domínio técnico da câmara fotográfica é que vai montar essa composição dentro da imagem né dentro daquele espaço da imagem que a gente vai criar uma imagem e que a gente vai mostrar para o público e dentro desse mostrar para o público que é o que realmente importa para o que significa arte ou não né então quer saber se você faz fotos que atingem o público né colocando o rótulo de arte ou não né você coloca suas fotos para se ver né e esse público leigo que existe né que a gente já falou várias vezes aqui dentro de como é o nome de redes sociais e coisas assim esse público é muito leigo né para poder dar uma opinião correta nisso né então normalmente esse tipo de arte assim que se coloca ele se coloca em exposições né e onde pessoas reais vão ver né porque se a gente seguir a opinião de rede social né a gente vai ver que esse público tá mais interessado em ver cor né ver mensagens muito simples né exatamente como é a música de hoje em dia né e são cores né na música só falam assim coisas bobinas né e tem aquele batalha batida que é fácil de se seguir né e fácil de se repetir e na fotografia mesma coisa né a gente vê muita cor e a gente vê muito corpo né principalmente feminino então quando coloca-se o corpo feminino assim tentando deixar aquilo mais bonito o corpo possível né se o corpo não é tão bonito passa pelo photoshop tudo para tirar os defeitos né então quando entra esse tipo de coisa a gente vê um público mais infantil não que seja infantil mas é um público infantilizado e pouco adulto né um público que ainda não amadureceu né e para você entender a arte é importante que você tenha uma cabeça que você tenha uma cabeça que amadurecer um pouco né e você só amadurece a sua a sua sua cabeça né a sua capacidade de pensar lendo né e colocando é base para você poder ter opinião ter opinião sem base alguma é simplesmente uma opinião pessoal e que muitas vezes né na maioria das vezes não faz muito sentido porque é simplesmente opinião e acabou né aqui tem esse site aqui chamado art find né e aqui tem as de fotografia né aqui tem umas de fotografia de paisagens aí de landscape e cityscape e arquiteto né que é prédio e cenas da rua e a gente vê algumas fotos com tratamento então aqui ó nesse aqui ó eles ainda colocam assim ó uma manipulador de fotografia né então com a fotografia manipulada que eles avisam isso foi manipulado e tá aí né custa 323 dólares novo então tem fora do brasil né tem vários sites que vendem fotografia ou tentam vender nem aí colocam como um produto mesmo é um produto de decoração não é aquela arte deco mas é decoração que a gente usa no mercado de casa porque de alguma forma aquilo vai atingir na gente né e é uma coisa assim que é difícil de dizer né se vende ou não aqui no brasil é extremamente difícil de vender também vende mas é um mercado extremamente limitado né ainda mais agora na crise limitou mais ainda né e tem várias fotos aqui e a gente vê os preços assim né que vende 200 dólares aqui por uma foto de um prédio né a 1.021 aqui de umas luzes na noite e tal fotografia manipulada aqui são pessoas honestas ó esse esse art finder aqui ó ele faz uma coisa importante que é escrever quando a imagem é manipulada ou não né então eles colocam fotografia como realmente fotografia e quando é manipulado escreve manipulado banco de imagem também faz isso né e isso é importante que seja dito né porque senão né você acaba caindo como mentiroso né se você vende uma e descobre que foi manipulado você cai como mentiroso e aí é a sua carreira que desabou né como já desabou vários fotógrafos e jornalistas e vários tipos né então a gente consegue ver aqui ó nessa nessa galeria que tem aí que as fotos aqui ó variam de 80 dólares aqui ó da Laura Fitzpatrick aqui né né até ao máximo que a gente viu aqui foi 1.020 ali não tem uma de 4 mil aqui ó o interior do Guggenheim aqui são dois metros e três por cidade também é grande essa foto aqui né dois metros e três por cento e quinta e seis centímetros né do tom em 4.436 dólares é caro uma garamba né mas também é gigantesco né são dois metros de altura que vão ver se tem outras com o tamanho né mas tem a baratinha aqui da Laura que tem mais aqui 200 então o preço varia né dentro de uma mesma galeria varia de monte assim né bem alto até o mais baixo aqui né foi um 84 mais baixo até agora né e a gente vê bastante fotografia diferente aqui também ó tem uma fotografia colorida mas foi manipulado né e não tá escrito aqui porque né essa manipulação não foi como essas que eles colocaram aqui né que é uma montagem mesmo né assim por montar uma foto em cima da outra e coisa assim aqui pode ter sido né sobreposição também né e aqui que também é uma uma ilustração né porque ele deixou preto e branco a o resto e colorido nas árvores né aqui dá para ver que foi tratamento porque as árvores tem outra cor e o gramado é verde também né deixa eu ver o que mais aqui ó e o preço varia disso tudo nessa aqui 1243 né outras 110 né então se coloca o preço que você quer aqui 550 860 isso que provavelmente é é quase tudo na inglaterra né não tem não sei outros lugares mas a maior parte das paisagens aqui são inglesas né deixa eu ver aqui mais aqui ó os contêineres aqui só colorido tá na foto vai ser manipulada 1.084 dólares então fora do brasil tem essas galerias né assim se vendem ou não eu também não sei dizer né mas que existem várias existem existem várias alguma outra outra foto deve vender né porque elas para viverem elas precisam vender né só que o produto não adianta e cobrar o que quer também não adianta né e aí a gente vê um monte de fotografia assim né muitas manipuladas muitas fotografias mesmo né e normalmente essas manipulações aqui são mais caras parece né deixa eu ver o que mais é que tem vários vão ver o que mais aqui e tem muita foto aqui que né a gente faz parecido também né e tem muita coisa assim eu olhando tem muita coisa aqui que eu pra mim não diz muita coisa né não tem muito significado tem muito sentido e é simplesmente uma fotografia né enquanto tem outras que tem um pouquinho mais de de pra mim né assim uma característica artística né e aí fica difícil de dizer né aqui uma outra foto manipulada que me colocaram aqui ó não tem nada escrito manipulado né mas isso aqui é totalmente manipulado e aí deixa eu ver aqui mais isso eu não sei se é o artista que tem que falar isso mas é importante que quem faz esse tipo de manipulação é importante contar porque se descobrirem o cara é um negócio queima mesmo e aí deixa eu ver uma aqui que foi vendida essa do Ben Robson Rua aqui da escadaria aqui já foi vendida por 257 dólares então acaba vendendo também né pouco mas é melhor outra vendida não esse baixou o preço e agora está pela metade do preço aqui é o do São Patrício é o que mais aqui foi vendida por 39 dólares é um baratinho vendeu mais rápido que mais não esse tem mais alguma vendida aqui né né os preços estão ali né assim não é baratinho não né do 500 dólares aqui dá quase 3.500 reais ou então uma panorama aqui do dessa a great belt bridge aqui vamos clicar aqui para ver o tamanho dessa imagem aqui ela é 150 por 50 por 2 centímetros né de espessura então é um metro e meio por 50 tá custando 1742 dólares é caro né para mim né para o meu bolso é caro então e eu eu mesmo não compraria né assim mas né não sou eu que sou o comprador de arte né eu sou o que tenta vender né deixa eu ver o que é que a outra aqui é uma outra panorama 1394 dólares então por aqui a gente vê que existe esse mercado fora do brasil e aqui no brasil não tem um mercado ativo né assim aqui é extremamente raro vender né vende-se com mais para amigos do que para assim né como dentro de uma galeria tal né acaba até vendendo né dentro de uma galeria mas é difícil de das pessoas entrarem em galeria um como é que é um mercado muito restrito aqui no brasil né então e aqui o brasileiro não tem essa esse costume de pendurar comprar uma fotografia para pendurar né compra-se muito pôster essas coisas assim e pendura-se na parede lá um posto em uma reprodução de alguma coisa né mas uma reprodução já é mais barato do que a a uma foto né feita mesmo original né e essas reproduções aí são essas impressões que fazem em grande escala né e deixa eu ver aqui mais e aí tem várias fotos aqui assim muitas delas para mim não foram e eu não digo muita coisa né assim é simplesmente fotografias muitas delas usam essas montagens que acabou para mim não faz muita né não é atrativo de forma alguma assim eu não sei que seja muito bonito mesmo mas normalmente é essa coisa assim né eu na verdade não sou muito chegado nesse tipo de de fotografia né assim de montagem eu prefiro fotografia mesmo porque é isso que eu faço né e é dentro dessa fotografia que usa essa caneta câmara fotográfica fazer que é essa esse resultado do uso dessa caneta que é o que eu pretendo que eu tento fazer desde sempre né e que também não vou mudar porque eu não acredito nisso né eu tenho certeza que na fotografia essa foto que sai da câmera depois que eu fotografo com todo esse conhecimento que eu tenho sobre o domínio da câmara domínio do talento nessa esse entendimento da realidade então eu tenho que transmitir essa ideia né e tento passar nas fotografias o que eu vejo né e o que eu como eu vejo então é isso que eu tento vender né assim dentro das imagens e pra mim é a realidade mesmo né aqui são algumas reais aqui assim que é um monte de coisa aqui né se tem tem foto para todos os gostos aqui né e é vendido como arte né e como vocês vêm aí né arte é tudo né é difícil dizer né o que não é arte né porque não tem como agora deixa eu ver aqui com vocês aqui o que vocês pensam sobre arte aqui deixa eu ler aqui boa noite aqui a todo mundo que entrou e tem vários boa noite aí boa noite boa noite boa noite boa noite para todo mundo deixa eu ver a beleza trocou o celular dela por uma boa hora é um paulo e um paulo e chute e s x 400 e esse ela não chega nem a ser sem profissional é o profissional tem que ser atrás da câmara viu andresa é não adianta ter uma câmera profissional sem profissional porque a câmara não é profissional e tem cem profissional e quem está atrás da câmara ali fazendo a fotografia deixa eu ver que o Jonas Gaspar eu vejo a arte como aquele conto, a roupa nova do rei, as pessoas aceitam que essa imagem é arte porque existe um meio em torno dela, do status da classe social, enfim que dita que ela é uma arte na verdade se for desse jeito se a arte fosse como você está falando aí seria fácil as pessoas falarem, não, isso aqui é arte põe para vender e a arte não se vende as pessoas podem até comprar uma vez mas elas vão ver que aquilo não é isso já aconteceu em 1890 e está nesse livro da história da arte também que não existe você não tem como pegar o meio e falar dentro do meio que aquilo é arte eu tenho certeza que você não conhece a história do impressionismo ou o Jonas Gaspar porque quando nasceu o impressionismo os donos da arte que eram os críticos de arte não sei o que zoaram com aquilo e aí eles chegaram e falaram essa coisa horrível os caras não sabem nem pintar e zoaram vários anos os impressionistas mas passou poucos anos depois deles mostrarem a impressão deles aí todas essas obras de arte que os impressionistas que é o Van Gogh o Gauguin sei lá mais quem todas essas obras que eles fizeram são as mais caras que existem hoje em dia e alguns anos depois que começaram a fazer esse impressionismo é que foram começando a entender então o que o Jonas Gaspar é que diz que a roupa nova do rei ali que as pessoas aceitam que aquele outro mais poderoso vai falar não, aquilo é arte aquilo se vende isso não existe principalmente com arte porque a arte não tem assim a arte fala por si vocês podem ver deixa eu ver o que existem coisas que eu não lembro exatamente o que agora mas existem várias coisas que apareceram e que atingiu todo mundo e aparecendo do nada e atinge todo mundo teve muita gente que falou mal fala mal fala mal fala mal mas parece que quanto mais falam mal mais essas coisas crescem o exemplo também é o impressionismo quando saiu as pessoas os críticos os donos da arte falavam mal falavam mal falavam mal e agora nossa ficaram os mais caros e não tem não existe como chegar uma pessoa e falar não, isso aqui é arte e só porque ela falou parece que vai vender isso não existe não existe mesmo porque a arte se transmite de pessoa para a tela a tela vai mostrar para essa pessoa o que ela está vendo e isso vai atingir ela ou não existe um quadro lá no acho que não sei nem se existe mais essa Sears que tem um restaurante o quadro não sei nem o que é mas são as manchas de tinta e esse quadro cheio de manchas de tinta faz as pessoas chorarem dentro de um restaurante e ninguém sabe o porquê isso que é a arte a arte é uma parte da vida do artista que está lá marcado e é isso que vende mesmo deixa eu ver o que mais aqui o canal clique arte digital seria a melhor definição é que não são fotógrafos que são pintores eu não sei qual é a do clique aqui arte digital seria a melhor definição mas não é que é arte digital ou não o digital tomou lugar do pincel então o artista é um ilustrador ou um pintor ou uma coisa assim só mudou a ferramenta então não é um artista digital na verdade deixa eu ver boa noite boa noite tudo é arte tudo é arte ou tudo não é arte deixa eu ver boa noite poderia comentar o trabalho do martins chão vamos ver quem é eu não conheço o martim vamos ver quem é esse cara aqui é bonito nossa é documentário né assim fotos ali dos maia Eu, para mim, prefiro essas fotos aqui do que todas aquelas que a gente viu, porque isso é histórico, isso aqui é um registro de um povo que a gente conheceu muito pouco, os espanhóis foram lá nessa invasão deles, destruíram tudo, destruíram toda a cultura, destruíram todo o conhecimento, roubaram todas as riquezas e o que sobrou foram alguns escritos e algumas fotografias. E essas fotografias são importantes também, são bem importantes porque é dessa época, do final dessa destruição toda, mas ainda existia um povo que talvez tenha ouvido dos avós e dos avós deles essas histórias que eram contadas de pai para filho e isso vinha desse jeito. Eu gosto dessas fotos aqui, ele é um fotógrafo documentarista e que fez esse registro antigo, isso é vendido em galeria também, ela pode ser considerada como arte também. Deixa eu ver, o Willian lembrou daquela foto da batata que foi vendida, caríssima também, é uma foto da batata ali, é uma foto que vendeu e porque o cara gostou da batata ali, que é uma batata exclusiva e comprou mesmo, pagou um milhão de libras. O Rony aqui gosta da mensagem de amplitude e solidão das fotos de Joseph Hoffliner, vamos ver quem é o Joseph Hoffliner, vamos ver quem é esse cara aqui. Opa, faltou o Joseph Hoffliner, vamos ver imagens, é, também é bonito, mas é bem mais simples, isso é coisa mais moderna, na verdade é bastante simples, e aqui tem esse tratamento quase ilustrativo do Photoshop, ele tira um monte de coisa, e, sei lá, eu não gosto muito dessa manipulação, porque vira um, é a mesma coisa que você pegar e ilustrar alguma coisa, e usar a fotografia como base, então isso já é feito há muito tempo atrás, e ele é só mais um que faz isso. Deixa eu ver, o Carlinhos Figueiredo, boa noite, ser artista tem que saber fazer a diferença, é, e isso é difícil, tem que praticar, olha, na verdade, ser um artista, né, você precisa ter um domínio sobre uma técnica que você aprendeu ou com seus familiares, né, assim como veio de pai pra filho, de vô pra neto, coisa assim, né, ou você tem esse domínio de algum tipo de atividade, né, ou você estuda, né, pra ter domínio sobre alguma atividade, então, a arte precisa disso, não é simplesmente, né, assim, virei artista de um dia pro outro, né, que agora eu vou me considerar artista fotográfico porque comprei uma máquina, né, ou então, comprei um compasso ali, virei um arquiteto, né, assim, é a mesma coisa, assim, ou então, comprei uma guitarra, Fender, da mais cara, e agora virei guitarrista, né, é a mesma ideia, assim, né, então, ser artista não é uma coisa assim, né, que você pode ir lá e falar assim, amanhã já sou artista, né, ou daqui dois anos virei artista, não é uma coisa assim, né, você precisa trabalhar, em primeiro lugar, esse seu entendimento do que é a arte, né, e por que é uma arte ou não, né, então, é complicado isso, deixa eu ver, o Figueiredo, o Carlos Figueiredo, a arte é feita para influenciar, não, na verdade não tem nada a ver com isso, o Carlos Figueiredo, deixa eu ver, o Willy Flet, dentro do Museu do Louvre, ficam vários pintores reproduzindo algumas obras que estão expostas, não, porque é uma reprodução daquela obra, né, ela é uma releitura, porque ela não vai sair exatamente igual, mas é uma reprodução, então, pode ser até uma arte, mas é reproduzida, né, ela não é uma arte mesmo, porque ela já copia de outro, né, então, a arte é o que faz, o primeiro faz, né, o que os outros estão fazendo são reproduções, né, os caras são artistas, né, porque eles precisam ter a técnica ali para poder reproduzir alguma coisa direitinho, né, o Rodolfo aqui diz que a venda de obras de arte por preços altos também é uma forma conhecida de lavagem de dinheiro, é, aonde é que você viu isso, Rodolfo, né, que as pessoas lavam dinheiro, né, através de arte, né, se você puder mostrar para a gente aonde é que se consegue comprovar, né, que preço de arte é lavagem de dinheiro, a gente gostaria que você colocasse um link aí, o Rodolfo expulgar o Tano, porque, pelo jeito, né, lavagem de dinheiro, cara, como que o cara vai lavar dinheiro comprando arte, né, se você ouve falar no futebol, né, no futebol sim, né, lá já foi comprovada a lavagem de dinheiro com essas transferências de jogadores, né, a FIFA já foi pega lavando dinheiro, né, jogador já foi pego lavando dinheiro, dinheiro, mas na arte mesmo, até hoje não foi, né, assim, não que eu tenha conhecimento que alguma arte foi paga com dinheiro sujo, né, para poder lavar, principalmente porque quando se vende arte cara, elas saem de galeria chamada sótel, de ou aquela outra mais cara também, né, e elas precisam ter o registro do dinheiro lá, né, e não vai nada por trás, né, se você sabe, coloca o link para nós aí, para a gente ver, né, porque até então, né, o que você está falando, aí você está confundindo com o futebol, né, o Robson Câncer, que a arte não seria tudo que provoque emoção? Cara, olha, assim, que provoque algum tipo de emoção, ele tem que transmitir alguma mensagem, algum tipo de emoção em primeiro lugar, né, mas não sei lá, né, esses ladrões de banco, né, o ladrão de banco banco acha que o que ele faz é arte, né, e aí ele provoca algum tipo de emoção, né, provoca, né, o dono do dinheiro que eles vão roubar, provoca a emoção de raiva, né, e para eles mesmo, a de alegria, porque eles deu certo o negócio deles, né, então, simplesmente pela emoção, não, né, assim, a arte precisa ter um sentido de representar uma parte da nossa realidade, né, de alguma forma que provoque a nossa reação, né, e não simplesmente uma coisa que provoque emoção, né, porque se você falar, né, que a arte, né, é só as coisas que se provocam emoção, né, então, essas fotos de criança, assim, Jody in War, né, War, e vamos colocar Syria aqui, ó, né, então, se você colocar como arte que provoca emoção, então, tudo isso aqui é arte, né, tudo isso aqui deveria ser considerado arte e não é, né, então, se vocês viram aquela aula lá do, que fala lá do, eu não lembro o nome do cara, mas fala do tipo de fotografia Puncton e a outra que é o Studium, né, então, esse tipo de fotografia Puncton é isso, né, então, o que o Robson Câncio tá falando ali, né, que tem que provocar emoção, então, isso aqui deveria ser considerado arte, mas elas não são, né, elas são consideradas a fotojornalismo, né, e elas são usadas pra que atinja a sua emoção, né, pra que você fique com raiva de alguém, né, e aí você queira que, né, não, vamos matar quem fez isso, né, então, você vê uma criança sofrendo, você quer matar quem fez ela sofrer, mas essa, né, quem colocou essa criança sofrendo, né, pode ser o que está matando, né, e essa foto da criança sofrendo pode ter sido colocada pra que te dê essa emoção de raiva, pra que você vá lá e queira matar o outro, que eu culpei, né, porque eu fiz essa manipulação da realidade, pra que você fique com raiva e queira que eu mate o outro, né, e fui eu mesmo que criei tudo isso, criei essa criança, né, morrendo, né, criei tudo, tipo essa aqui, ó, essa aqui é o exemplo mais, né, o mais recente, talvez, não é nem o mais recente, porque já apareceram várias depois dela, ela foi feita por esse grupo mesmo, que é esses capacetes brancos, né, eles de alguma forma machucaram essa criança, né, colocaram lá esse grupo, capacetes brancos, eles estão junto com o Al-Qaeda, Isis e tudo, né, e aí colocaram essa foto, assim, a enfermeira vai lá, coloca essa criança em cima dessa cadeira laranja de uma ambulância novinha no meio da Síria, que ninguém sabe de onde veio, e a enfermeira simplesmente, ao invés de tratar da criança, não, ela colocou a criança sentada lá, tinha um cinegrafista e um fotógrafo aqui na frente, e ficaram cinco, dez minutos fotografando, filmando essa criança, e a enfermeira nada, ficou ali do lado, fazendo nada, então, essa imagem é pra atingir o seu puncto, pra que você fique irado, né, e porque eu vou falar, não, isso foi o Assad que fez, porque foi ele que explodiu, aí você vai fazer o que? Você vai acreditar em mim, né, e você vai querer que eu mate o Assad, né, e como eu sou um invasor que já tava tentando matar o Assad, mas não consegui de forma nenhuma, então eu crio esses falsos flag aqui, pra que você fique com raiva, pra que justifique a minha agressão ao cara, né, e aí você, sendo manipulado a isso, você acaba achando que, né, vou lá, mato o cara, roubo o país dele, e você vai achar que eu salvei o cara ainda, né, e é isso que é o puncto, né, e isso não é considerado arte de forma alguma, né, isso aqui é a arte de enganar, né, na verdade. O Robson ainda fala, o que falar da arte popular? A arte popular se chama, como é o nome mesmo? Arte naif, né, arte naif que é esse tipo aqui de arte, a arte popular, né, então isso aqui é arte popular, né, naif, né, deixa eu ver, por favor, como é que trabalha deixando em outro, eu acho que não precisa não, né, depois a gente vê aqui o que que é, deixa eu ver aqui, Carlinhos, acho que arte popular é mais o do, não, não é não, é que ela tem assim, ó, aqui no Brasil existe um, cara, um defeito, assim, nos brasileiros, né, que foi colocado pela televisão, acreditem ou não, né, as pessoas nunca leram sobre arte, né, elas não têm nenhum conhecimento sobre arte, sobre, ó, qualquer outra coisa, né, assim, a não ser uma ou outra coisa que eles tenham domínio, né, mas na arte, por exemplo, como Carlinhos Figueiredo coloca aqui, ó, acho, né, que a arte popular é mais o domínio da própria cultura, acho, né, então é o que? É a opinião dele, né, então aqui no Brasil, né, as pessoas acham muito, né, elas acham por dentro delas aqui, não, aquilo é assim ou é assado, né, mas elas nunca foram num livro ver realmente como é isso, se existe uma linha de pensamento, e existe essa linha do pensamento, né, assim, no futebol é uma coisa que, né, a gente consegue ver muito isso, as pessoas, né, as pessoas, elas conhecem bem o futebol, conhecem bem os jogadores, né, mas elas acham que o time vai ganhar, né, elas acham que sempre vai ser aquilo, elas nunca acham que vão perder, né, então esse achismo é uma coisa que a gente deve perder, né, ou então a gente deve deixar bem claro que a gente não tem certeza dessa nossa opinião, aí você coloca o acho, mas você tem que colocar assim, olha, acho, porque eu não tenho certeza, nunca li nada, nunca vi nada, mas imagino que seja assim, né, e aqui no Brasil, né, esse acho, que é o achismo, cai em tudo, né, em arte, fotografia, técnica, política, futebol, qualquer coisa, né, o achismo parece que é o que mais vale, né, e a gente não deve ser assim, porque se a gente viver no achismo, a gente nunca vai ter certeza, e esse achismo nosso acaba dando essa certeza pra gente, e aí no final a gente vai ver que a gente estava completamente errado, né, que a gente vive numa ilusão que o nosso próprio ego cria, né, e a gente não deve ficar nessa ilusão, porque senão vocês não maturam, né, não crescem, porque simplesmente achar, 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 você não vai sair do lugar, né, mesmo achando que você vá, né, você só vai conseguir sair do lugar, você só vai conseguir evoluir, né, lendo sobre o que você acha que é correto, né, se você acha que é correto, você tem que ler, né, algum livro de acordo com esse assunto que você está vendo, pra ver se realmente se está correto ou não, né, e muitas vezes, e isso é 99,9%, tá errado, né, e porque esse achismo da gente é simplesmente o nosso ego dando uma explicação e acabou, né, e não tem, né, veja aqui, o Carlinhos acha que a arte popular é mais o domínio da própria cultura, né, E aí, né, é o domínio da própria cultura fazendo o que, assim, escolhendo o cacau que vai estar pronto, né, ou então o que, né, fazer o cesto ali que os índios faziam pra pescar, né, então isso não era arte, era uma ferramenta, né, e é uma ferramenta pra se ilustrar, né, Agora, se vai virar arte ou não, né, a gente não sabe, mas não é uma coisa assim, né, cada cultura tem a sua, cada cultura tem a sua forma de viver, né, mas não significa que é uma arte ou não, a arte, assim, que a gente está colocando aqui, é essa forma da gente mostrar o que a gente vê, né, que no nosso caso é a fotografia, né, E aí essa fotografia tem que, né, demonstrar alguma coisa pras pessoas e essa pessoa tem que entender, né, o que a gente quer, o tipo de efeito que a gente quer que ela sinta, né, Deixa eu ver o que... Ele está perguntando o que eu acho das fotos do Noilton Pereira, são bonitas, cara, O do Noilton Pereira são bonitas, mas elas não são nada a mais ali, né, Elas não têm, assim, um quê de originalidade, né, Elas são fotos do pessoal pobre, são bem feitinhas, né, ele tem várias fotos bonitas, né, Eu não sei, eu acho que ele não deve manipular nada no Photoshop, nem nada, Mas são bonitas, né, são bem bonitas mesmo, mas, assim, não tem nada além, né, Ele faz esse registro, é importante ter esse registro, né, desse povo, né, Nessa aqui, por exemplo, aqui, nessa aqui também, são HDRs, né, Isso aqui é HDR, né, e tem foto, né, e aí, quantas fotos vocês já viram desse tipo aqui? Já existem várias fotos, assim, né, e ele é que usa o HDR bastante, né, assim, Esse tipo de HDR, então, são fotos bonitas, né, não tem mais, pode até vender, né, Ele, de repente, até vende foto bem aqui, assim, mas não, né, assim, São fotos bonitas do povo que onde ele vive ali, né, faz um bem, um bom registro dele, assim, E aí tem que ver o que é mesmo, né, assim, se ele é foto real, se ele monta ou se ele não faz nada, E ele tem que colocar isso, né, mas são fotos bonitas, assim, E é foto feita com uma Sony dessas antigas até, né, Mas, sei lá, tem vários que fazem fotos assim, né, São fotos boas aí, é uma Sony aqui, das antigas e tudo, né, Isso aqui é um tipo de Brasil, né, que existe desde 1800 e pouco, talvez até antes, né, E é, desde aquele tempo se faz esse tipo de fotografia, né, e não mais nada, né, E, sei lá, cara, é um bom registro do povo dele, bem feitinho e tudo, assim, né, Eu sou, sei lá, cara, eu não sou muito chegado em HDR, essas coisas todas, né, assim, Eu prefiro fotografia mesmo, né, porque fotografia é um conceito e as pessoas querem roubar esse conceito, né, Assim, pra virar outra coisa, né, que pra baixo já muda, já mistura muito aqui, Que não tem mais tanto do Noilco aqui, né, mas, sei lá, são fotos bonitas. Deixa eu ver aqui, eu gostaria de falar sobre a Tina Gomes. É que a Tina Gomes, que eu já falei várias vezes dela aqui, o Willi Flatt, tem até um vídeo com ela aqui, Dá uma olhada, assim, ela é mais artista, né, ela tá começando a fotografar agora, né, Agora, essas últimas fotos que ela fez, né, é foto mesmo. Antes disso, é tratamento no Photoshop, né, e ela usa Photoshop já há bastante tempo. Então, ela é mais para artista plástico aqui. Então, ó, coloca aí, onde é que você viu isso de lavagem de dinheiro na arte aí, o Carlinhos Figueiredo, né, Porque o outro lá em cima não conseguiu colocar ainda, né, então coloca você, ó. Aí, ele concorda com o Rodolfo que existe lavagem de dinheiro sim, mas não é com arte, né, Porque com arte você não consegue lavar dinheiro, né, você pode até gastar um dinheiro já lavado, Mas lavar dinheiro com arte não existe, né, porque não tem como, como é que você vai lavar dinheiro com arte Sendo comprada dentro de uma galeria mais famosa do mundo, né, você acha que essa galeria mais famosa do mundo, né, Que todos os preços que estão pagos lá são registrados, eles têm que pagar impostos, né, Eles têm que pagar leiloeiro, têm que pagar a casa de leilões, têm que pagar... Como é que vai entrar dinheiro sujo ali, né, tenta me explicar isso, Carlos Figueiredo, né, Como que vai entrar dinheiro sujo ali, né, de que jeito eles vão repassar esse dinheiro sujo pra frente, né, Quem lava dinheiro é banco, né, acho que vocês não sabem, né, mas esse banco aqui, ó, HSBC Laundry, né, que é uma lavanderia, HSBC Money Laundry, né, que é lavagem de dinheiro, Quem lava dinheiro é banco, né, não é galeria de arte, né, não é... Outro que lava dinheiro é time de futebol, é a FIFA, né, mas lavam através do quê? De bancos, né, São esses bancos que lavam dinheiro, né, que passam dinheiro sujo, né, eles não sabem da onde veio esse dinheiro, E não importa da onde veio, e mandam pra paraíso fiscal, né, e aí dentro desse paraíso fiscal, Esse dinheiro vai rodar o mundo até ficar limpo, né, então, se alguém gasta esse dinheiro que já foi lavado ali, Ah, ele não tá usando dinheiro sujo, né, foi lavado já, esse dinheiro pode ser colocado no imposto de renda, né, E dinheiro sujo não pode, né, porque você não tem como comprovar da onde veio, né, E aí na obra de arte, assim, você só, você tem que comprovar, como é que você vai gastar um milhão se você não tem um milhão, né, Se você não tinha na sua conta um milhão, da onde veio esse um milhão, né, e é isso que é lavagem de dinheiro, E não o dinheiro que já tá na sua conta, né, então, se vocês acham que isso é assim, tenta provar pra ver, né, Ah, deixa eu ver o que aqui, qual o meu fotógrafo preferido, Olha, tem vários fotógrafos preferidos, né, deixa eu ver, Ele compra o quadro com dinheiro limpo, pagando um milhão, depois revende para um amigo, Não, é, porra, mas aí vocês estão sendo meio, cara, ingênuos demais, né, O ensinando e aprendendo, né, acho que ele deveria estudar mais, né, Porque o ensinando e aprendendo já tá falando uma bobagem extrema aqui, né, Ele diz aqui, ó, ele compra o quadro com dinheiro limpo, paga um milhão, E depois revende para um amigo por dois milhões, aí ele lavou um milhão? Mas não foi lucro isso, não, ensinando e aprendendo? Acho que você precisa aprender mais, né, ensinar, você não tá conseguindo ensinar nada, cara, Não é isso? Se você compra uma laranja por um real, e aí você vende para o seu vizinho por dois reais, Quer dizer que você tá lavando um real? Você não tá tendo lucro, não, ensinando e aprendendo? Acho que você deveria aprender mais, hein, porque isso que você tá falando é uma bobagem terrível, Porque, cara, lucro não é lavagem de dinheiro, cara. Olha, e ele respondeu aqui, vamos ver, o um milhão que vem do amigo era dele. Mas que bobagem, cara. Nossa, mas que bobagem mais louca é essa, cara. Então, mas aqui, o ensinando e aprendendo, Da onde é que, porque quem comprou vai ter que, né, prestar contas, né, Desse um milhão a mais que veio, como que ele vai prestar contas desse um milhão a mais que veio? É que vocês são muito ingênuos, cara. Esse ensinando e aprendendo aqui, cara, é o mais ingênuo de todos, né, E ele não pode ensinar nada, ele tem que aprender mais, porque, cara, Falar uma coisa dessa é uma bobagem, assim, cara, extremamente grossa, assim, né, Porque, cara, se você compra um carro, né, por, sei lá, 10 mil, E aí aparece um querendo pagar 15 lá, quer dizer que você vai lavar 5 mil? Pô, cara, isso é bobagem completa, cara. Você precisa aprender mais, viu, porque isso é, puta, cara, é, olha, É falta de estudo mesmo, né, falta de saber como funciona um sistema financeiro, né, É, não saber como é que funciona até a padaria da esquina, né, Ou qualquer lojinha aí, qualquer mercadinho, é não saber como funciona isso, né, E achar que o cara que tem lucro tá lavando dinheiro, né, Porque ele, ele mesmo vai colocar ali, não, compra por dois, põe um milhão meu aí, E aí, cara, e de onde é que saiu esse seu um milhão? Como que seu amigo vai provar que ele tem um milhão a mais, né, É pra você poder dar, né, o, pagar o imposto de renda desse outro milhão que entrou, né, Então, cara, precisa estudar mais aí, ensinando e aprendendo, Porque você nem usa o seu nome aí pra poder falar essas bobagens, né, Porque senão, você não estaria tão assim, né, tão, né, falando essas coisas assim, tão abertamente, né, E o Carlinhos Figueiredo também, né, você poderia provar pra gente que existe lavagem de dinheiro, Assim, não precisa provar, né, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, né, Que o HSBC, né, que ele tá em julgamento por lavagem de dinheiro, né, Eles lavaram trilhões e pagaram uma multa de 80 milhões, assim como se fosse muita coisa, né, Isso sim é lavagem de dinheiro, né, porque ele não tem onde provar que entrou esse dinheiro E de quem era esse dinheiro, então, né, cara, pô, é um negócio que, né, Pô, cara, é complicado de vocês falarem isso, hein, o, o, desensinando e desaprendendo aqui, né, Cara, o Vanderlei Balento é lucro, cara, nossa, e é realmente lucro, cara, não tem, Cara, quer dizer que você compra uma coisa aí pra revender na lojinha lá, Você tá lavando dinheiro? Não, você tá tendo lucro, cara, né, Preciso estudar mais, cara, porque senão, cara, vai ser complicado você ser artista um dia aí, né, Deixa eu ver aqui... É, então, desfocaram completamente aqui, mas estão na loucura da lavagem de dinheiro aí, né, Gostaria de ouvir mais sobre arte fotográfica? Então, arte fotográfica é isso, Joelson, é esse, esse criar a sua imagem Pra que o seu público tenha uma sensação que você quis mostrar, né, E é uma sensação entre, como é o nome disso, assim, é... Tipo esses do Joilton aqui, né, do Noilton, né, desculpa, né, Então, nessas fotos dele, né, mostra um povo que é da terra dele, né, De onde ele mora, né, e dentro desse povo, assim, tipo essa da criança aqui, né, Ele mostra, né, o dia a dia dessas pessoas, né, A gente consegue ver, assim, né, eu consigo ver claramente nessas fotografias, né, Que esse cenário foi produzido, né, essa criança está ali sentada e está sendo... Ela está atuando, né, ela não está num dia a dia normal dela, né, Porque ela está rindo, né, e ela está com o caneco na boca, mas ela está rindo, né, E aqui tem uma luz mais forte em cima aqui, né, que essa cena foi produzida. Essa também, né, a gente consegue ver essas cenas bem produzidas, né, E a gente vê, né, um dia a dia do pessoal, né, mas a gente vê eles posando para fotografia, né, A gente não vê no natural, mas a gente vê, né, da mesma forma a gente vê a vida deles, A gente vê como eles vivem, ele fez direitinho, né, Mas a gente consegue ver a produção das fotografias, né, E a gente consegue ver que foi montado mesmo, assim, essa cena e tudo, né, Isso aqui, por exemplo, né, esse negocinho aqui de fora, ó, não passa por aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é maior do que esses buracos aqui. Para isso aqui estar aqui fora e essa mão aqui, né, Então essa mão aqui precisaria, né, tá, colocar a mão para fora e alguém ir lá e colocar esse lampião na mão. Então isso, né, deixa claro aqui que essa foto foi produzida, né, Então existe esse diferencial entre ser natural e o produzido, né, Então nas fotos dele o que a gente vê claramente são pessoas posando, né, E isso é uma coisa, assim, que, sei lá, na arte, assim, não é uma coisa tão legal, assim, né, Porque há muitas, assim, ó, tipo, essa senhora, ela tá seriona, né, Mas essa outra senhora aqui já não tá, ó, cadê essa aqui, né, Essa outra senhora já tá aqui, ó, meio que rindo, meio que... Esse senhor aqui já nem aguentou, né, ele já explodiu e veio e não conseguia ficar sério de jeito nenhum, né, Que mais? Aqui, a mulher tomando café, né, essas são as mais simples, né, E em qualquer outra deles você pode ver, né, que as pessoas estão rindo, Elas estão ali, né, vendo que estão fotografando, E como são pessoas simples, tímidas e tal, estão rindo, né, E aí, né, são, mostra, de qualquer forma, esse dia a dia e a forma de vida delas, né, É arte? Talvez, né, não tem aqui, no Naif é uma pintura, né, Isso aqui não pode ser considerada arte, né, Ela atinge as suas emoções, né, Mas elas não podem ser considerada arte, porque ela é feita nesse princípio do puncto, Que é pra te manipular, né, Qualquer um que vê uma criança sofrendo, vai ter raiva de quem fez essa criança sofrer, Qualquer um, qualquer um mesmo, né, Mas você tem que estar sempre atento, né, pra ver quem é que está fazendo isso comigo, né, Quem é que está usando uma criança, né, toda machucada, né, Pra que eu fique com raiva de alguém, né, Então, isso já é uma manipulação do seu sentimento, né, Então, se eu quiser manipular seu sentimento, Simplesmente coloco uma foto assim, né, E escrevo lá, assim, porra, olha só, né, o que alguém fez, né, O ditador X ali fez, né, Aí você vai falar o quê? Você vai ficar com raiva, né, Isso se sai em todos os jornais do mundo, né, Não, por que isso, por que aquilo, por que isso, E aí você vai ver quem é que fez isso na realidade, Foram os próprios, né, que estavam pedindo a cabeça do outro, né, E é isso que acaba virando essa manipulação do seu sentimento, né, Então, isso aqui não é considerado arte de forma alguma, né, Aqui o janelo do outro, aqui essas do Martins são mais bonitas, Essas que são mais documentais, né, Então, entre as do Newton e essas daqui, ó, Eu prefiro essas fotos antigas aqui, né, Essa aqui também, ó, Essas pessoas estão rindo aqui, ó, Mas é diferente dessas fotos aqui do Newton aqui rindo, né, Por quê? Porque essas do Newton aqui, ele tentou várias vezes, né, E aí ele foi tirando, e essa ficou legal, Agora, essas daqui não, Essas daqui é aquele instantâneo do povo feliz, né, Então, esse povo feliz é que tá ali nas fotografias, E aqui no Newton, já assim, né, O povo tá feliz, né, Mas é um povo que você vê que a felicidade dele É mais dentro dessa, daquela felicidade de tá na frente da câmara, Eu não sei se vocês já devem ter visto isso, Mas tem gente que quando fica na câmara, ele fica rindo, né, E às vezes nem tá tão feliz assim, né, Mas mesmo assim tá rindo, Então, o que a gente vê aqui é pobreza, né, Uma simplicidade da vida das pessoas, né, Mas mesmo assim elas estão rindo, né, Elas podem ser felizes, Mas aqui, claramente, né, Elas estão rindo porque elas estão sendo fotografadas, E aqui não, né, Aqui a gente vê a felicidade do povo ali junto, Porque esse povo é tímido, E essas fotos aqui são do começo do século XX, eu acho, Começo do século XX, é ali no 1900 e pouquinho, 1800, final de 1800, né, Então a gente vê o povo rindo, né, Mas não aquele povo que tá rindo, né, Porque tá posando, né, assim, alguma coisa assim, A gente vê porque é um povo feliz mesmo, né, Assim que eu prefiro esse tipo aqui, ó, né, Sem, assim, aquela produção toda, né, Pode tá até posando, mas não tem aquela produção, A produção é dentro do espaço deles ali, Sem mais nada, né, Não tem HDR, não tem nada, né, Então é isso que faz a arte, né, Assim, esse tipo de fotografia é o que vai atingir a gente, Né, e aqui, né, as do Noelton, Né, acaba sendo muito produzido, né, E esse muito produzido é que é meio, né, Meio perigoso também, né, Assim, pra ser vendido como arte, né, Ele funciona, mas, né, Assim, às vezes não é lá uma coisa muito legal, Assim, você ter essa fazer pose, né, E ir lá e modificar toda aquela cena, né, Porque como a gente tá registrando lá, Fazendo um documento, né, da vida dos caras, Então essas do Noelton, né, Muitas delas, assim, Não podem ser consideradas um documento, né, Assim, porque ela já tá manipulada pelo fotógrafo, né, A cena toda, Essa aqui, por exemplo, Né, essa cena aqui, Pra tirar isso daqui, assim, É capaz dele não conseguir passar por aqui, E ele ainda tem que virar, né, Porque senão, Isso aqui, o Lampião virou, vazou, Querozene, já caiu um monte de coisa ali, Já pega fogo em tudo, né, Aqui também, deixa eu ver, Né, aqui parece que teve manipulação das cores, Essas coisas todas, né, Quando existe essa manipulação, né, Essa necessidade de manipular a imagem, Manipular a cena, Manipular as pessoas, Pra mim já perde bastante, né, Porque é você quem tá interferindo na vida das pessoas Pra transmitir uma ideia, E eu acho que se você quer fazer um registro, Você não deve interferir na vida delas ali, né, Assim, eu não sei se a mesa dessas pessoas, São assim, tão cheias aqui, ó, Dá pra ver, ó, essa foto daqui, Né, essa mesma foto daqui desse outro ângulo, Né, e são as mesmas fotos, né, Eu não sei se elas deixam tudo isso aqui nas mesas, Tal, assim como tá, né, Ou então tudo sujo mesmo, Mas a gente vê a mesma coisa, É a mesma cena, só que vista de dois ângulos, né, Então, isso já dá pra ver, Essa manipulação da, Da vivência das pessoas, E isso não deve ser feito, né, Numa fotografia documental, por exemplo, Porque senão você tá inventando um outro documento lá, né, E aí, O que vocês fazem como foto documental? Ou então, O que vocês acham, né, Ser foto documento? Tentem me explicar aí, né, Ou uma foto arte, né, Se eu não sei, né, Manda algum nome aí pra gente ver também, Enquanto eu vou dar uma lida aqui, No que tem aqui de pergunta aqui, ó, O Genil, Se tirar uma fotografia sem olhar para o visor, A luz que entra no... Ué, não, né, Porque existe um espelho ali, Se for uma DSLR, Então não tem, Não interfere em quase nada, né, Às vezes tem câmera, Como teve uma Nikon aí, Que interferia, né, Tanto que nas Nikons, Ela tem um bloqueador ali de ocular, né, Deixa eu ver, O José aparecido aqui, Professor, Acabei de ganhar o livro, Estética da fotografia, Perda e permanência de François Soluja, Conhece nenhum? Conheço não, Se eu conheço, Ele está focado para a arte ou literatura, Na sua opinião? Bom, Se a estética, né, A estética da fotografia, Já é considerado dentro da arte, né, Porque a estética faz parte da arte, né, Vamos ver qual é a capa do livro aqui, Vamos ver pela capa dele, né, Rui não deve ser, né, Porque se ele fala em estética, É importante a gente ler, né, Para a gente ver o que está escrito dentro, Porque se a gente for só pela capa, né, Perda e permanência, assim, A gente pode ter uma confusão nisso, Então é importante ler o livro, né, E aí ver qual é mesmo, né, É importante ler ele, José, Assim, ó, Só ter livro não adianta, tá, É importante ler do começo ao fim, Para você ter opinião, Se você não ler esse livro, A sua opinião vai ser aquele achismo aí, De vários aí, né, Deixa eu ver, A Carmine aqui está perguntando, Professor, o quanto que a produção Prejudica o lado artístico e o quanto tempo? Olha, a produção, né, Você pode produzir a sua arte ali, Você pode ir lá e montar um monte de, Né, alguma coisa dessa natureza morta, Faz a sua produção ali, Monta essa cena e fotografa, E aquilo é arte, né, Aqui dentro desse caso do Noilton, Né, então aqui, É uma manipulação da realidade que existe ali, Né, então, Ele já colocou uma luz diferente, Colocou vários lampiões, né, E tentou vários lados, assim, Para fazer, é arte, Pode ser considerada como arte, Mas ele, nesse caso, Ele já mostra que ele está manipulando, Essa cena natural ali, Então, esse tipo de foto dele, Pode não valer como documento, Né, então, Como uma arte documental, Porque ele foi lá e manipulou isso, né, E aí, assim, né, As pessoas são sempre sorridentes, assim, Nesses lugares, né, E por que elas são tão sorridentes, assim, Né, então, Aqui me mostra um cara super feliz, Meio com vergonha, Até de tirar fotos, Né, Tem um lampião na frente do rosto dele, Para clarear ele, Tem uma luz do teto, aqui, assim, Para iluminar, Mas, Pode não me mostrar uma realidade, né, Para mim, Não mostraria tanto essa realidade, né, A gente, Eu sou o desensinando e desaprendendo aqui, Não sabe nada do que é um leilão, Não conhece leilão, Não conhece nada, Né, Então, É importante estudar, Viu, Desensinando e desaprendendo aqui, E eles ainda inventam um monte de história, Né, Assim, É uma maluquice, Né, Daniel Assis diz aqui, É importante que o fotógrafo siga sempre a mesma linha artística, Use uma linguagem sempre coerente na fotografia, Ou a variação de linguagem e técnico pode ser algo positivo para o artista, né, É que depende do que você quer ser, né, Daniel Assis, né, Tipo o Sebastião Salgado, Que é considerado o mais importante fotógrafo da atualidade, né, Então ele seguiu essa linha dele documental até o final da vida e segue até onde ele vai, né, E aí depende, né, Não tem, assim, né, Especulação daí, né, Você achar isso ou achar aquilo, né, Então eu sigo esses fotógrafos, né, O Ansel Adams, por exemplo, Sempre fotografou paisagem, Algumas pessoas, né, Sebastião Salgado sempre fotografou pessoas, Hoje em dia está um pouco em paisagem, E seguem a linha de pensamento deles, né, Você segue o que a sua cabeça acha que é o correto seguir, né, E é isso que é importante, A gente ter uma ideia do que nós queremos mostrar, né, E ir seguindo isso, né, Não adianta a gente pegar, né, Eu acho que é mais ou menos isso que o Daniel está pensando, assim, Que eu faço um tipo de foto, Aí ninguém dá like lá no Facebook, E eu vou fazer outro tipo de foto, né, E aí eu vou tentando até achar um lugar Onde as pessoas gostem mais, E não é isso, né, Se você fizer isso, Você pode até procurar o que você mais gosta, Mas nesse caso, Você não está procurando o que você mais gosta, né, A arte é essa, É essa interpretação sua de você, Da sua realidade, né, Se você tenta procurar alguma coisa que agrade aos outros, né, Aí você não está fazendo arte, né, Você vai copiar algum tipo de fotografia que vai agradar outras pessoas, né, E isso é completamente errado, Porque a arte, principalmente, né, Esse princípio da arte é a minha técnica, né, Sobre a minha ideia de como eu interpreto esse mundo, né, Qualquer coisa mesmo, um escultor, um pintor, né, No nosso caso, um fotógrafo, Então, é como eu vejo essa realidade, né, E sem eu ir lá e interferir nessa realidade, Como é o caso aqui, né, Deixa eu ver... Carlos Brito, que gosta do Steve McCurray, Steve McCurray caiu com o Photoshop, né, Ele descobriram que ele usa Photoshop, E aí, assim, né, Ele falava que não usava Photoshop, Que não sei o que, Que isso e aquilo, E no final descobriram que ele usa Photoshop, E ele acabou se queimando aí, né, E ele já faz bastante tempo que ele não... Né, que ele não aparece mais assim, Porque caiu, né, Assim, já viram o Photoshop nele, E aí... O cara aí, ele se destruiu, né, Ele usa automático, Usa não sei o que, Mas isso aqui é Photoshopado, Né, isso aqui não é uma foto real, né, Então... Já sujou o nome dele, né, O Desensinando e Desaprendendo aqui, né, Ele coloca assim, ó, Com frequência, Colecionadores privados que colocam obras em leilão São mantidos anônimos, né, Mas o... Desensinando e Desaprendendo, Eles querem é ficar no anonimato, Você também pode fazer isso, né, Então, se você tem uma obra, Eu fico no anonimato, Porque existe um contrato com a Casa de Leilão, Que a Casa de Leilão não pode divulgar o meu nome, Eles não podem divulgar o público, Mas eles vão ter que divulgar o meu nome Para a Receita, né, Porque esse dinheiro vai entrar, E como a Receita tem controle dos bancos, né, Então, de algum lugar vai sair esse dinheiro, E para algum lugar vai esse dinheiro, Então, esse anonimato de artistas de leilão É parte do contrato ali, Que o vendedor ou o comprador não quer aparecer, Mas não quer aparecer ao público, Porque a Casa de Leilão sabe quem é, né, E a Receita, a Justiça, sabe quem é também, né, E isso é falta de estudar, hein, O Desensinando e Desaprendendo, né, Deixa eu ver aqui a Carmine, O que o seu julga de maior peso? Técnico ou a mensagem? Sei que ambos são importantes, mas... Olha, se você não tiver técnica, Como você vai mandar uma mensagem, Carmine? Me explica aí, né, Se você não tem técnica em escrever um artigo para jornal, Como você vai mandar uma mensagem sem saber escrever? E se você tem técnica, Mas não conhece nada de mensagem, Como é que você vai mandar alguma coisa? Fotografia não é uma coisa assim, né, Que a gente pega e... Eu tenho uma técnica e aí amanhã eu vou virar artista, né, Aparece isso, né, mas é esse eu, né, É o você, né, que tem uma mensagem a ser mandada, né, E você tem que aprender técnica, né, Então não existe um ou outro que tem peso maior, né, O peso maior é você saber disso tudo E você saber por que você está mandando isso, Então todos esses artistas que apareceram, Seja pintor, escultor, fotógrafo, Eles já tinham domínio dessa técnica, né, E tinham essa ideologia delas, talvez, assim, De mandar algum tipo de mensagem, né, Então eles juntam as duas, né, Mas as duas tem que ser 100%, vai, assim, Você tem que ter uma interpretação dessa realidade De acordo com, sei lá, Com alguma ideia que seja atrativa ao público, né, E é isso que você tem que fazer, né, E não tem jeito, né, Quer dizer, aqui é, não sei se é a mesma foto, né, Mas eu sei que essa foto aqui foi manipulada totalmente, né, E várias outras aí do Steve também foi manipulada bastante aqui, né, O Vinícius pergunta, O que você indica para alguém que deseja exercitar O lado artístico da fotografia é ler, né, Ler o quê? Ler sobre estética, semiótica, né, Ler sobre a vida do ser humano, né, Ler, depende de qual é o lado da fotografia Que você quer fazer também, né, Se você quer fazer natureza morta, né, Você vai ter que entender sobre composição, Mas você vai ter que ver, né, Que já existem vários e mais vários e mais vários, Assim, que já fizeram, Então você fazer uma coisa parecida, Não adianta nada, né, Você não vai subir direito nenhum, Porque já tem outros que foram feitos, né, Então você precisa, em primeiro lugar, Ler, né, Aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, Tem um link que vai cair lá no site da escola, Que tem vários livros sobre fotografia, Ou sobre arte, ou sobre composição, Que é importante vocês lerem, né, O livro que eu indico, O primeiro livro que vocês lerem, Eu, Vinícius, tem que ler, É esse História da Arte do Gombrich, né, Então tem um link lá, Tem um link pra você baixar, Um PDF grátis até, E é importante isso, Em primeiro lugar, Se você quer exercitar o lado artístico, Da fotografia, Em primeiro lugar, Você tem que entender o que é a arte, né, E por que aquilo é a arte ou não, né, Então, porque, Se não, cara, O que você está exercitando? É simplesmente uma ilusão, né, Numa palavra, né, Então eu estou exercitando a arte, Que assim, né, Mas se você perguntar pra todo mundo aí, Na sua vizinhança, Nos seus amigos de Facebook, Você vai ver que todo mundo ali faz arte, né, Mesmo que seja arte de fazer bagunça, né, Mas mesmo assim é considerado arte, né, E aí é importante ler, né, Sem a leitura, né, Sem ter uma opinião formada, né, E opinião formada é uma opinião de onde você leu, né, Essa estrutura acadêmica, Acadêmica, né, Que já foi escrita, né, Então você tem que seguir essa estrutura que já está montada atrás, Porque ela segue a arte, né, Esse livro do Gombrich aí, né, Ele faz um apanhado desde a pré-história até o começo do século XX, né, E aí é importante vocês lerem, Pra vocês saberem por que que, né, Essa arte moderna de hoje em dia, A contemporânea que os caras chamam, Tem tanto valor, né, E às vezes você olha, Nossa, que lixo, né, Até meu cachorro faria melhor, né, E aí é importante entender o que é isso, né, E é importante você ter essa sensibilidade, Tem gente que não vai ter isso, Porque, né, Pensa de uma forma muito quadrada, né, Assim, uma forma muito limitada, né, Tipo esse ensinando e aprendendo, né, E eu acho que o Carlinhos Figueiredo ali também, né, Eles têm uma visão muito limitada, Porque eles acham que o lucro de uma empresa, né, É lucro, né, Na empresa é lucro, Mas se eu vender pelo dobro uma obra de arte que eu comprei, Aí já não é lucro, Aí é lavagem de dinheiro, né, Então, já existe uma falha, né, Nesse seu conhecimento de economia financeira, né, E coisas assim, Porque você já não entende metade do que acontece, né, Então, é importante você entender o que é, Como funciona uma empresa, né, Ou se o Photoshop for usado, se não for usado, É importante você saber disso, né, Se você não sabe disso e vai atrás, assim, Simplesmente porque o amigo seu falou, Ou então você leu no blog, Aí não é válido, né, Porque acaba sendo limitado demais, né, E essa coisa aqui, assim, De que, porra, obra de arte que vende a lavagem de dinheiro, É completa, vou falar assim claramente, É uma completa burrice, né, Porque não sabe pra onde vai o dinheiro, né, Eles acham que 150 milhões de dólares, assim, Que foi vendido uns quadros aí de 300 milhões de dólares, Os caras acham que 300 milhões de dólares vem, né, Em pasta, né, Pra os caras pagarem, eles acham que, porra, Um milhão de dólares, O cara vem, assim, na bolsa ali, né, Vem na mochila pra pagar o cara, E o cara vai pagar e aí vai ficar escondido, Sendo que saiu em jornal, saiu em todo lugar, né, E acham que não, é lavagem de dinheiro, né, Lavagem de dinheiro tem no futebol, Vão lá e leiam, né, E mesmo assim tem um monte de gente que fica ali torcendo ainda, E os caras lavando dinheiro, comprando futebol, Comprando resultado, né, E aí, né, o negócio é complicado, né, Deixa eu ver o que mais aqui, Bom, acho que já não tem mais nenhuma pergunta aqui, né, E ninguém colocou assim, Qual é o tipo de arte que eles fazem, Mas a arte é isso, né, A arte é essa sensação do que você, aí, Dentro de você, quer mostrar para o mundo, né, Se você não tem nada ainda para mostrar, É porque você precisa ainda ler bastante, né, Se precisa entender o que você quer mostrar também, né, E se você não entende muito bem o que você quer mostrar, É importante procurar dentro de você, Porque não é qualquer um que pode virar um artista, né, Você precisa ter essa vontade de mostrar alguma coisa, né, Se é na fotografia, né, É essa construção da imagem, da sua realidade, Que você quer mostrar, né, E isso, como é fotografia, né, Então, a fotografia já é um conceito, né, Você precisa pesar, assim, Se é fotografia, ou se é uma manipulação de imagem no Photoshop, Então, existem essas diferenças, né, Eu sou da fotografia, né, Então, essa construção da imagem que eu quero fazer, Vem de dentro de mim, né, E às vezes vem, assim, até na hora, né, Como aquela foto do Ansel Adams, lá, Daquele negócio lá, do, como é o nome, A lua lá, no, naquele cemitériozinho, tal, né, A foto, uma das mais famosas dele, se não for a mais famosa, Que foi, é Moonrise, não sei aonde, Vamos ver aqui, Moonrise, Moonrise, né, Então, essa foto aqui do Ansel Adams, né, É uma das fotos mais famosas que ele tem, Que também foi assim, Ele foi passando ali de carro, Diz que olhando, assim, eles já estavam indo embora lá, Não sei o que, Aí ele olhou lá, assim, Nossa, cara, é lá mesmo, cara, Aquilo lá é a obra que eu, né, E aí, para o carro ali, na hora, Monta aquele, o tripé, aquela mega câmara, E aí, diz que ainda não acharam o fotômetro, E ele foi lá e deduziu, né, a fotometragem, Porque ele já tinha muita experiência nisso, né, Colocou um filtro ali, não sei qual era lá, Que ele fala tudo isso nos vídeos dele lá, E aí, ele tira a fotografia, né, Que isso, né, é pra vocês verem, Que essa arte que a pessoa tem dentro de si, né, Não é essa coisa que eu vou lá, Assim, monto, né, Produzo aqui, e faço assim, É a arte, né, dentro da fotografia, Que é a nossa arte, É essa nossa arte em perceber Essa realidade que a gente vê, né, No caso dele, ainda teve Essa manipulação da realidade Através de filtros e a foto preto e branco, Que daí, ele não manipulou a foto, Mas ele transformou aquela realidade colorida Numa realidade em preto e branco, né, E a arte dele é essa paisagem em preto e branco, né, E ele teve, né, Todo esse conhecimento, Esse domínio técnico Sobre a fotografia preto e branco, Tinha todo esse domínio do talento dele, Porque ele olhou a cena ali, Encostou o carro, Uma cena dessa de pôr do sol, Pra quem já viu pôr do sol, né, É cinco minutos, né, Cinco, dez minutos, Se você demorar um pouquinho mais, acabou, né, Já era o sol, Porque ele passa muito mais rápido ali no horizonte, né, Então, ele teve todo esse ímpeto particular dele, De parar, viu aquilo, E aquilo é o, né, Vai sair uma mega fotografia maravilhosa, Foi lá, fez e acabou virando uma das mais famosas dele, E, né, não tem como, né, Assim, é uma foto extremamente bonita, né, De um local que ele foi lá e, Sei lá, cara, na sorte mesmo, né, Ele teve essa percepção dele de vir E ter certeza que aquilo ia ficar bonito, né, E realmente ficou bonito mesmo, né, Deixa eu ver, Antônio Jorge, opa, legal, Valeu, brigadão aí, Bom, é isso daí, gente, Já tá quase duas horas falando aqui, né, Amanhã, segunda-feira, talvez eu volte, Talvez eu não volte, Mas se der amanhã eu entro de novo com mais uma aula, né, Espero que vocês tenham entendido, né, O tentado de entender o que é a arte. Então, pros dois aí, né, Pro Carlinhos Figueiredo e pro Desaprendendo e Desensinando lá, né, É importante vocês lerem, né, Sobre mercado financeiro, né, E sobre quais são as possibilidades de se lavar dinheiro. É importante, antes de vocês, né, Acusarem alguma coisa de lavagem de dinheiro, por exemplo, É importante vocês saberem como se lavam dinheiro, Pra vocês poderem falar isso, né, Porque senão vai ser só aquela opinião boba, né, De alguém que acha que é alguma coisa, né, Mas só que ela não conhece as outras partes, Ela não sabe de onde vem, Ela acha que passar 350 milhões, né, Vindo ali do Japão, que foi um dos mais caros comprados, Chegar até Paris, ali, assim, 350 milhões de dólares vai vir em pasta, né, E isso é loucura, né, Pensar desse jeito é uma coisa extremamente limitada, É ter uma cabeça limitada, né, Porque, e o outro ali também dizendo que, né, Se eu compro por um e vendo por dois, Eu tô lavando, né, Lavei um ali, né, Cara, isso também é uma outra coisa extremamente limitadíssima, E é importante vocês estudarem, gente, Além de estudar sobre arte, Lê esses livros que estão ali no link, Que tá aqui na descrição desse vídeo, né, Onde tem vários livros pra vocês lerem, né, Além desses livros, é importante vocês entenderem Como funciona uma empresa, né, Hoje em dia já saiu, né, Teve um caso chamado Mossack Fonseca, Que pegou vários aqui do Brasil, né, Então é importante vocês lerem sobre isso, né, Sobre o Mossack Fonseca, Como é que eles lavavam dinheiro, né, Então é importante vocês saberem isso, Porque se vocês não conhecem nem essa empresa aqui, Nem esse Panama Papers, Esses negócios todos aqui, Se vocês não conhecem isso, É porque vocês são muito ingênuos, né, Porque isso foi um dos maiores casos De lavagem de dinheiro Que já viram no mundo inteiro, Aconteceu o ano passado, né, E do ano passado em diante, Aqui no Brasil, a Globo, Como ela tá envolvida nisso, Ela não vai falar nunca pra vocês isso, né, Então é importante vocês lerem Sobre a fotografia, sobre a arte, Sobre estética semiótica e tudo mais, Além disso, é bom vocês estarem em dia Com o que acontece na sua vida, Porque essas coisas que acontecem aí Influenciam na sua vida E no seu dinheiro, no seu dia a dia, Ou no seu futuro também, Então é importante vocês lerem, né, E lerem notícias também, Esse descândalo do Panama Papers, aí, Pra quem não leu, o cara, olha, Sinto muito, né, Mas você é manipulado mesmo, né, E é importante que vocês leiam, né, E é importante que leiam esses livros aí da escola também, Gente, brigadão aí pela presença de vocês aí, Espero que vocês tenham gostado dessa aula, Né, qualquer dúvida aí, Eu acho que volta amanhã, Mas qualquer dúvida, né, Que vocês tenham, né, E lembrem depois, Anota lá e me pergunta amanhã, Que a gente conversa mais sobre isso, né, Porque senão a gente vai ficar três horas aqui falando, E aí, os caras vão ficar com medo Até de assistir o vídeo, né, Gente, brigadão, Clica no gostei aí, Que ajuda a gente bastante, Até, acho que amanhã, E compartilhe o vídeo aí também, Pra gente espalhar essa ideia De uma fotografia usando o M Como arte, E como uma arte, né, Com uma pretensão artística válida, né, Que seja real, E que seja de uma transmissão, De uma sensação, De uma mensagem, De nós para um público, né, E é isso que a gente tem que fazer, Tchau, gente, até amanhã, Bom finalzão de domingo aí, Até amanhã, tchau, tchau. Obrigado, hein.